É meus amigos, dentre os jogos que estão previstos pra poder sair ainda nesse ano de 2024, se tem um que eu tô muito ansioso pra poder botar minhas mãos nele ali, testar, jogar, zerar e tudo mais, é o Warhammer 40.000 Space Marine 2. E eu digo isso porque eu joguei o primeiro título há muito tempo atrás e, pra mim tá, na minha humilde opinião, é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei por conta do seu combate visceral em terceira pessoa ali, né? Não é os jogos de RTS que a gente tá acostumado nessa franquia e tudo. E o pessoal da Focus aproveitou a oportunidade hoje pra poder trazer um gameplay overview do Space Marines 2, que traz detalhes insanos com relação ao seu gameplay e é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte as nossas coberturas aqui de games, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, acessem o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E confiram o vídeo que publicamos mais cedo do Mortal Kombat 1, trazendo a Batalha Titã do Havik dessa temporada 6, que já está disponível e é por tempo limitado. Então acessa lá e já vença esse Titã pra poder garantir o seu traje. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse gameplay overview que o pessoal da Focus liberou no seu canal oficial de 6 minutinhos aqui, mostrando vários detalhes do que podemos esperar dessa nova campanha. Pessoal, eu fiz um corte aqui no vídeo, tá? Porque eu consegui um trailer aqui em outro canal, no caso do Playstation, com as legendas também em português, só que agora sincronizadas e com a mesma qualidade em 4K, tá? Então bora acompanhar desse canal aqui mesmo, já que o lado da Focus a legenda tá bem atrasada. Vamo que vamo. Você tá lindo demais, cara. Olha isso. Campanha. Cara, se vocês não jogaram o primeiro Space Marine, choque. Aqui. 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 Ele voltou para as Ultramarinas. Você é o Lieutenant agora. Onde ele foi demotado para o Lieutenant. Será que isso seria um problema? Não, Capitão. E forçado a provar sua lojalidade no calor da batalha. Em um mundo distante, ele deve enfrentar um dos adversários mais fortes da humanidade. Os Tyranids. Quando você toma o controle de Titus e seus companheiros de batalha, Chiron e Gadriel, você vai ser colocado no meio de uma guerra de proporções galácticas. Obrigada à nossa tecnologias únicas e tecnologias, permitindo nos render centenas de inimigos reales na tela, ao mesmo tempo. Você vai enfrentar uma espécie de vaga semelhante de cor, correndo e caindo inimigos tão longe do que o olho pode ver. Você deve repelar a invasão de Tyranids, e guardar o sistema do Zenos, lutando nas jungles claustrophobicas de Kodaku, a metrópole da abarax, e outras locações épicas. Depois de cada missão sucessiva, você vai voltar ao Barge de Batalha, uma fortuna de espécie, que servem as coordenadoras de órbitação orbital. Aqui, você pode se juntar a inteligência crucial por interagir com os personelos on-board. Fazer upgrade essas coisas também, provavelmente, né? Aí, ó, preparar o loadout para a próxima missão. Atacos corpo a corpo à distância, gente. Pode escolher uma build, tá? Nice. Qualquer habilidades únicas. Olha o loadzinho. Cara, esse jogo tá lindo demais. Então, você vai fazer uma construção da humanidade com a espécie de caixão. Com a espécie de caixão. com o arma de melter, ou com o arma de melter. Com o que você tem que ver, Uhhh! Uhhh! Como você vanquistar os invadidores é completamente a você. A sua responsabilidade ainda não está feita. Olha o co-op agora Mas que doideira mano Um Sniper, um Tanque Um outro que é mais ágil parece O mais que você vai alocar cosméticos para sua marina espacial Você também vai alocar XP e armário Que você pode gastar no armário de batalha Para alocar percas de novas classe E melhorar sua performance de armário O Verso Player contra Player? Então você está indo para um trecho Entra o Frey em nosso Eternal War Onde você será capaz de pitar você Contra outros jogadores 6 jogadores espacial Clash contra 6 dos seus adversários Caos em arenas Inspiradas pelas situações de riqueza Escolha seu setor preferido Seja o Ennihilation Deathmatch Estratégico Seize-Ground Ou o Exilirating Captura e Controle Então Engage em Adrenaline Publishes Seja um dos modos de jogo Capturar bandeira Assegurar território Essas coisas Cada Skirmish oferece-te a chance De ganhar mais XP E adicionar mais armas Em seu arsenal E incluirá seu valor Em sua habilidade Isso é só um gostinho Sobre o que está por vir Isso é só um gostinho Sobre o que está por vir E o que está por vir Que as nossas equipes Pourem no jogo Temos mais surpresas Para você Para ser revelado Muito bem Com seu nome Eu vou lutar Com seu nome Caraca, meu irmão Eles disseram ali Que eles têm mais surpresas Para a gente Que serão reveladas Em breve Caraca, velho Nossa, muito brabo Muito brabo Esse jogo aqui, pessoal Como eu disse lá no início O primeiro título dele Que eu joguei há muito tempo atrás É extremamente divertido E parece que eles estão Ampliando ainda mais O escopo, né Porque o Warhammer 40.000 Ele é bem conhecido Pelos seus jogos de estratégia Em tempo real E aí há um bom tempo atrás Eles lançaram esse jogo Em terceira pessoa De combate Para a gente poder Bater nos inimigos ali Que é basicamente Um jogo de ação e aventura E assim Como eu disse Se vocês não jogaram O primeiro título Corram lá E joguem Porque esse jogo aqui Promete demais E por tudo que eles estão Mostrando para a gente Além da campanha Que parece bem interessante Que pode ser jogada em coop Tem outros modos de jogo Aqui bem legais Para a gente poder se divertir Esse player Contra player ali mesmo Nossa, cara Vai ser bem divertido Principalmente poder jogar Com amigos Então agora Eu quero muito saber A opinião de vocês O que vocês acharam De tudo que foi mostrado aqui Sobre o Space Marine 2 Vocês já conheciam Esse jogo específico Ou a franquia como um todo Os jogos RTS Lá e tudo mais E como é que está o hype De vocês para essa sequência Que chega em 9 de setembro Desse ano Eu vou gravar os comentários De todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos E aí